Meio sai de som de corpo É bom demais ter você comigo, amor é meu De pegar-me, abraçar-me e ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, vai! Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo é meu mal Pois tá cheio desse amor que me traz Só não é bom quando você diz que vai embora Fui bem, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Beba mais tempo se comi, mora em mim Pegar, que é gostar, que é cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, foi Isso Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo é meu mal Pois tá cheio desse amor que me traz Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica amor, por favor, não diga amor Fica amor, por favor, não diga amor É mais tempo se comi, mora em mim De pegar, de abraçar, de dizer que beijou Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo é meu mal Pois tá cheio desse amor que me traz Só não é bom quando você diz que vai embora Vem, vem, vai-me lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá É bom ver mais, deve-se comer, para fora em mim De pegar, deve-se ar, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Só não é bom quando você diz, vai lá, vem lá Segura, vai! Maravilha!